Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-geral do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, é o nosso entrevistado do dia pra gente falar da costelada que vai acontecer aqui em Três Lagos, em prol do hospital, né, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da RCN, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais falando de um assunto como esse, né? É a nossa quinta costelada, é, beneficente, né? A gente busca trazer aí a troca das camas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mostrar que as camas velhas a gente doa pro Rotary, o Rotary reforma essas camas e passa de volta pra sociedade, né? E a gente troca o parque nosso com camas novas. Então, a costelada é tradicional, ela fala um pouquinho do Hospital Auxiliadora, de quem o Hospital Auxiliadora é, são 104 anos à frente do Hospital Auxiliadoras Irmã de Salesianas. Então, o que a gente quer com tudo isso? Renovar o parque tecnológico, nos aproximar da sociedade e o nosso tema, muito bacana, a nossa vontade deste ano que entra em 2024 é transformar o hospital em reconhecimento social. Então, nós estamos cada vez mais fortes trabalhando nisso, né? Semana passada aí tivemos a visita da ONU, a revalidação da ONU, que é a certificação, a acreditação nacional, que os grandes hospitais utilizam, né? Pra suas práticas adotadas de saúde. E a gente foi revalidado de novo com a ONU a dois, então a gente tá muito feliz. Tá num final de ano corrido, cheio de projetos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, buscando aí cada vez mais atender a sociedade na sua plenitude, né? Então, este evento, o recurso arrecadado com a costelada, será para a substituição das camas do hospital? É, o recurso que a gente conseguiu arrecadar, né? O ano passado a gente chegou aí na marca de cem mil reais. Com cem mil reais a gente conseguiu comprar algumas poltronas pras nossas remodiárias. Conseguimos comprar também algumas osmoses reversas, quem não sabe o que é exportáteis, né? A gente utiliza água no tratamento do paciente e precisa de alguns equipamentos pra isso. Eu expliquei ano passado isso e esse ano a gente quer trocar camas. Ainda estamos trocando, são mais ou menos duzentas camas no hospital, com cem mil reais uma cama hoje praticamente custa dez mil reais. A gente espera pelo menos trocar dez camas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A gente vem buscar uma parceria muito forte com os médicos, as empresas que prestam serviço no hospital, elas têm doado pra gente conseguir comprar a costela. A gente vai estar com o pessoal do Lions, de Rondonópolis, aqui com a gente, né? Rondonópolis, de São Paulo com a gente, como tradicionalmente eles vêm fazer. Esse ano a gente mudou um pouquinho a nossa costelada. Não vai ser só a costela, também vai ter a parte da fraldinha junto com a costela, que o pessoal exigiu que talvez ficasse melhor a nossa costelada, né? Então a gente tá prevendo aí um mil e duzentas pessoas no dia três. Ainda tem convites à venda? A gente tem, sabe que logo que a gente começou a vender os convites, já chegamos à marca de setecentos convites vendidos. Que bom! Então é uma tradição, o pessoal da cidade gosta dos convites, procure o seu convite no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Vai ser no Parque de Exposição. Arena Mix. Arena Mix, como todo ano é, né? E a gente espera por você lá. Nós vamos ter uma atividade também legal, que vai ser a nossa tradição, nossa tradição, como é que se fala? A nossa rifa, né? Nós vamos ter algumas bandas tocando. Vamos ter show lá no local, vamos ter algumas cervejas locais. É um evento bem bacana, né, gente? Quem quiser colaborar com o Hospital Auxiliadora, vai estar fazendo, unindo o útil ao agradável. Vai se divertir, vai saborear uma costela, fraldinha, chope pra quem gosta, vai ter bebida de modo geral, shows. E claro, gente, vocês vão estar ajudando o Hospital Auxiliadora, um hospital importante, não só pra Três Lagoas, pra todo o estado, pra toda a região. É um hospital que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde, tem os conveniados também. Então, as pessoas vão lá, se divertem e, ao mesmo tempo, ajudam um hospital tão importante, né, Marco? É, eu vou dizer, Ana, que a gente tá se tornando pioneiro em muitas coisas, né? A gente tá colocando agora em funcionamento, nos próximos dias, o correio pneumático. O que que é isso? Você não sabe o que é isso, né? O que que é isso? Mas são coisas legais, assim, a gente tá tentando aproximar a sociedade do Hospital Auxiliadora, mostrando o trabalho do Hospital Auxiliador através de vídeos, através de algumas ações que a gente vê através da comunicação, mostrando pra sociedade. O correio pneumático, nada mais que uma cápsula, que você coloca o material ou o medicamento, quando o paciente, o médico prescreve, e ele, essa cápsula, quando ele se prescreve, sai da farmácia, vai direto pra unidade, pro vídeo de tubo. Então, a gente tá aí colocando as unidades, os funcionários não vão precisar mais se deslocar pra buscar na farmácia o material ou medicamento, porque o material medicamento já vai descer pro cápsula nas unidades. Olha, a parte de quando? Já tá sendo instalado, a gente acredita que no máximo em janeiro, a gente já esteja com ele em dezembro agora, né? Porque já estamos em novembro, em dezembro agora a gente já esteja em algumas unidades funcionando. A gente tá com ampliação do nosso centro cirúrgico, né? Que tá finalizando o nosso centro cirúrgico, graças a Deus. A gente tá com outros projetos, né? Agora estamos buscando aí a abertura da UTI pediátrica do Hospital Nossa Senhora Asselhadora, convênio, né? Porque o hospital hoje tem a Neonatal, tá abrindo a UTI pediátrica, e a gente tá buscando aí ter o banco de leite, ter a UTI intermediária da Neonatal, justamente pra poder habilitar o serviço de Neonatal. O serviço materno e infantil do Hospital Asselhadora hoje, ele tem se destacado, entre outros serviços como a nossa oncologia. Há pouco tempo agora, a gente foi aprovado pelo PRONOM, pro projeto de fazer todo o centro diagnóstico oncológico no Hospital Nossa Senhora Asselhadora, que é poder captar das empresas e pessoas físicas a marca de 7 milhões e 800 em impostos pra poder gerar esse novo setor que o hospital tá buscando. Nós estamos também tramitando, junto ao Ministério da Saúde, a colocação do nosso acelerador linear pra oncologia, pra fazer a oncologia aqui. Estamos finalizando esse ano também a correria de buscar recurso pra poder começar a obra do acelerador da oncologia. Nós estamos em ampliação da nossa hemodiálise também, que é outro serviço que a gente tem, que são de ponta, né? Então, se você parar pra pensar, o hospital hoje virou uma referência aí em materno e infantil, tá virando referência, e já é uma referência em nefrologia, na nossa hemodiálise, tá virando referência em oncologia, porque são grandes coisas que a gente tá buscando, e agora a gente também tá trazendo serviço cirúrgico muito forte, com o nosso centro cirúrgico se transformando no centro cirúrgico cada vez mais moderno e equipado, e também trazendo novos profissionais pra trabalhar com a gente. São muita coisa que o hospital tá fazendo pra trazer a solução na nossa região. Então, nós atendemos 10 municípios hoje na nossa região, desses 10 municípios hoje, a gente também atende boa parte de São Paulo, e tudo isso que a gente faz é com essas ações, a gente busca recursos junto ao poder público, faz uma gestão muito faltada pra excelência dentro do hospital, e também busca apoio de outras formas, como a Costelada, pra gente construir cada vez mais o auxiliador, o que precisa, ele tem 104 anos, então ele tá toda hora precisando de manutenção, ele tá toda hora precisando de áreas novas, tá toda hora precisando de troca de equipamentos, Então, essa é a luta que a gente vem buscando. Graças a Deus, a gente tem sempre o apoio das irmãs, que são as nossas irmãs salesianas, que estão sempre à frente da gente, trazendo a espiritualidade dentro do hospital Nossa Senhora Aceliadora. É muito importante falar, o Hospital Aceliadora é um hospital diferente, porque além de ele ter todo esse acolhimento e toda essa resolutividade em atendimento, que ele é uma marca hoje importante na região, por conta da sua resolutividade, por conta da qualidade do atendimento que ele vem trazendo, e também por conta da questão espiritual, por ter as irmãs junto com a gente hoje, conduzindo essa melhoria do paciente, visitando o paciente, conversando com a sociedade, fazendo as nossas missas, que nós temos feito local, pra sociedade. Tamo junto com a sociedade em todos os sentidos. E se Deus quiser, ano que vem, nós estamos abrindo a primeira unidade, fora do Hospital Aceliadora, que é em Água Clara, é um ponto de atendimento particular de convênio, que se Deus quiser, ali até março a gente tá inaugurando essa unidade. Vai descentralizar um pouquinho já o atendimento? Marcos precisa, né? Na realidade, a gente tá indo junto com a construção do Estado. O Estado, as empresas estão indo muito pro centro do Estado, né? E muitas empresas estão se colocando ali na região de Inocência, na região de Ribas, na região de Água Clara, e o hospital quer estar junto, de alguma forma, dando a sua contribuição. Importante, porque evita um pouco que esses pacientes têm que vir pra cá, porque é referência na região, na macro região de Três Lagoas, tem que atender todos os pacientes da região. Estando mais próximo lá, facilita pra quem mora nessas cidades, e também pros pacientes de Três Lagoas. Não sobrecarrega tanta unidade, né, Marco? É, sem contar que a gente tem, vai ter uma única unidade da região, que vai ser 24 horas. Então a gente vai abrir já 24 horas, é um pronto atendimento 24 horas dentro de Água Clara. Vai ser bem na BR, a gente já tem o local, já tá o local, já tá construído, a gente tá adequando o local pra receber a nossa futura instalação. Já fizemos algumas reuniões lá em Água Clara com as equipes médicas pra montar o serviço. Então acho que tá caminhando aí pra gente começar o nosso primeiro passo fora. Tomara que seja um sucesso, porque a gente tem preocupação, sabe, Ana? É a primeira vez que a gente sai da nossa unidade hospitalar pra ir pra fazer frente a uma outra unidade, com outro CNPJ, também das irmãs, mas pra ter um sucesso nessa unidade, pra ver se a gente consegue aí trabalhar outras unidades no futuro. Interessante, porque a gente sabe que as Santas Casas, os hospitais públicos, filantrópicos, que dependem de recursos do SUS, vêm enfrentando dificuldades pra sua manutenção, e a gente vê que, apesar de toda dificuldade que todo hospital tem, o auxiliador ainda é diferente, se a gente comparar Santa Casa de Campo Grande, por exemplo, a gente vê pacientes nos corredores. Graças a Deus, três lagos não tem isso ainda. E o hospital auxiliador melhorou muito o seu atendimento do que era 20 anos atrás pra hoje, camas novas, as pessoas que se envolvem, é um ambiente diferenciado. Melhorou-se muito, apesar de todas as dificuldades, né, Marcos? A troca de cama, ela também traz algumas, algum benefício, né? Tanto pro paciente, quanto pro nosso colaborador. Então, a movimentação do paciente em leito, ela se torna muito mais fácil, nós estamos construindo praticamente quase todas as nossas camas por camas elétricas. Claro que a manutenção delas sempre são mais caras, mas a facilidade, a agilidade, nós estamos trocando as poltronas do nosso serviço, tudo por poltrona elétrica. O ambiente, de um modo geral, ele é um hospital limpo, bem organizado, né, Marcos? Nós estamos fazendo cirurgias agora importantes aí. Fizemos cirurgias inéditas na cardio, fizemos cirurgias inéditas na cirurgia pediátrica. Hoje, a auxiliadora tem dois cirurgiões pediátricas, era um só. E nós não tinha nem na região cirurgião pediátrica, nós estamos com dois cirurgiões pediátricas. Então, isso é uma grande coisa. Nós trouxemos outro plástico pra fazer a primeira cirurgia inédita, plástica. É, a gente viu. Então, a gente começou, tá começando a trazer esse serviço junto pra sociedade, a resolução aqui. E, assim, sem demagogia, com qualidade. Então, a gente preza muito pelo paciente. Então, o foco nosso, o foco das irmãs, o foco da equipe de gestão hoje do hospital, tá muito focada na visão do paciente. Então, claro que a gente tem falhas, esse hospital grande. Claro. Um hospital que atende um grande volume. Nós atendemos 42 mil pessoas, atendimentos mês. E claro que a gente sempre vai ter alguns pacientes que vão estar um pouquinho insatisfeitos, e tem outros pacientes que vão estar muito insatisfeitos. Só que o volume maior hoje, a qualidade do hospital hoje, ele atende, chega a satisfação de 95%. Que maravilha, que continue assim, né, Marcos? Se Deus quiser, o Hospital Auxiliadora tá se prosperando aí pra mais cem anos, ele vem se estruturando, se estruturando a cada dia, se mobilizando, pra cada dia se tornar uma potência dentro do estado de Mato Grosso do Sul. O reconhecimento do Hospital Auxiliadora é em ações, em práticas, pra chegar a um nível mais alto de Mato Grosso do Sul, como referência em hospital. Tomara que consiga. Gente, se você quer ajudar o Hospital Auxiliadora a continuar com esse atendimento, né, o hospital é muito importante, mais de cem anos, cento e quatro anos, participe dessa costelada que vai acontecer no próximo final de semana, no próximo domingo, né, dia três, lá no Arena Mix, no centro de eventos, é um local amplo, ainda tem convites à venda, é só entrar em contato com o pessoal do Hospital Auxiliadora, o pessoal passa todas as informações pra você adquirir o seu convite, e fique à vontade, Marcos, pra suas considerações de análise. Vou falar um recado. Além de custar barato uma costelada, nossa costelada custa oitenta reais, você vai levar um prato decorativo, que a gente, de porcelana, e que lá no dia você não precisa levar o seu prato, a gente vai dar o prato, e vai emprestar o talher, né, nesse dia, primeira vez que a gente empresta talher, porque nas últimas vezes a gente doou o talher. E nessa costelada a gente vai emprestar o talher, os talher estão crescendo muito dos valores. Mas o prato pode levar? O prato pode levar? É, de brinde o prato. Então, o prato decorativo, quem já foi nessa costelada sabe que o prato é um prato bem bacana, eu uso o prato de todas as costeladas em casa ainda. Então, vá brincar com a gente, vai, vai ter diversas diversões ao mesmo tempo, enquanto você simplesmente almoça, você se diverte. Maravilha, obrigada, Marcos, pela presença. Obrigado, Ana, obrigado, equipe do RCN, pela oportunidade de estar aqui.